E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermund, aqui é o curso de guitarra online e eu quero te convidar pra live de hoje. Hoje eu vou falar, olha só, vou falar sobre ajudando iniciantes na guitarra. Então tá aqui já, todo esboço da minha live de hoje. Eu vou falar sobre como comprar a guitarra certa pra iniciantes, como começar a estudar desde o início, por onde começar, quais as técnicas pra começar, quanto tempo pra começar a tocar uma música e eu preciso de uma pedaleira pra começar a tocar guitarra. Bom, isso daí pode te ajudar se tu queres aprender a tocar guitarra ou se tu queres te tornar um professor de guitarra também. Então vem pra live de hoje, às 19h30, que eu vou explicar um passo a passo bem legal, tanto pra quem tá começando como pra quem quer se tornar um professor de música. Tá legal? Então é isso daí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar de olho na live de hoje e também nas outras postagens que eu faço aqui. E conhece o curso de guitarra online, também já te convido a conhecer esse curso, que dentro do curso eu falo sobre tudo isso daí. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço, te aguardo na live de hoje, às 19h30. Tchau!